Não, não, não... Fernando, vai não, Fernando. Não, não pode. Não. Não. Não pode. Papá, não. Papá, não. Papá, não. Não, não, não. Chora, não. Chora, não. Chora. Chora, não. Chora. Chora, não. A mina não é o que é, não é? É, é, é. Vamos lá. Vamos para trás, deixa só o que é. A mina não é o que é. Papá, não. Ei, tira, 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 não, não. Papá, não. Papá, não. Papá, não. Vamos lá. Não, não. Não. Chora, chora. Chora, não. Chora, não. Não, não. Chora, não. Está filmando tudo. Está filmando tudo. Tudo bom, mamãe. Ah, o que é, mamãe? Ah, o que é, mamãe? Chora. Chora. Sou fã. Já me mata. Não tô ganhando, minha mãe. Chora! Esse bingala é uma senhora. Vou achar… Chora o bingala! Chora o bingalão! Vamos, querida. Tem esse bingala. Deixa eu ver! Chora! Nessa coisa aqui É isso aí Ei! Toma! Toma! Não vai ver aqui Não vai ver aqui Não vai ver aqui É isso aí Ei! É isso aí Ei! Não vai ver aqui Ele vai ver aí E aí galera, primeiro contato com o bravo, maluco. Todo mundo de cueca e eles tão vindo ali, cara. Olha que massa. Eles tão chegando ali, cara. Vai pra trás, todo mundo. Vai pra trás, vai lá. Ele tá de acelerar, ele tá comendo, ele tem que comer. É, vem comer, pô. Ei, vai vir, vai vir. Dobi. 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 Ai, rapaz. Ai, rapaz. Ai, rapaz. Ai, rapaz. Ai, rapaz. Ai, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Eu não tô conseguindo ficar com ninguém. Eu consegui salvar a sua pochete. Ele pegou. Ei, ei, ei. Não, não, não. Não, não, não. Não. Tem doença? Não, 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 não. Ei. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Desce, uma chave. Não, não, não. Ei! Ei, que? Chora! Cata-o! Não era considerado camisa na primeira vez! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo! É! Tá com flecha! Não, não! Cata-o! Agora veio um com flecha A energia E esse foi o primeiro contato Com os Chitonawa Ou Caminawa